Dividir e conquistar! Ué, cadê o TP? Ele fica lá em baixo. Ele fica em baixo. É do lado e põe então em baixo. É, eu devia saber disso, eu sou uma... Pronto, entrei. Ah, maravilha. Agora sim. Puts! Ai, ai droga, tô preso aqui. Ai droga, droga. Você ajuda? Ah, por enquanto. Quer ajuda ou não? Cuidado, porque... Não, não, tá susto, tá tudo bem. Cuidado aí, se eu esperar um pouquinho pode morrer, né? Só lembrando aí pro pessoal aí que tá assistindo, que... Estamos com personagens diferentes. Eu tô com a maguinha. O Owen tá com uma assassina. E a Mia tá com... A Amazona. A Amazona, então é... Só mulher. Mulher. Sim. Só as mulheres. Aqui na verdade é um filler. Um filler. Tem nada a ver com a história principal, mas... Episódio filler. Episódio filler. É, só de brincos. Olha uma F. Ai. Pega. As Fs estão razoavelmente erradas pra gente. Nos últimos tempos. Porrada. O maguinho chato esse. Boys são desgraçados. Pode vir, pode vir. Pode vir. Podas são esses Undeads. E e... Roobo de Vida. Esses maguinhos chatos. Sim, são chatos pra caralho. Sim, porque os que te roubam mana, pelo menos eles tentam só te bater, né? Os undeaders te descem fireball, cara. É, e sai correndo e tal, ainda dá um trabalho a mais pra você caçar. Eu vou apelar pra você subir, flash teleguiada. Quero ver não acertar essa bull deck. Flash teleguiada nunca erra. Tem essa vantagem. Essa é boa. Eu quero é ver errar essa... Se errar você processa. É sim. O objetivo dele é justamente esse. Vamo lá. Olha os mana live. Se bem que tem um mana shrine aqui. Nossa, tem uns bichos que roubam mana e que roubam life. Deu jóia agora. Bem-vindo ao Arcane Sanctuary, né cara? É foda. Encontrei. Encontrou? O que? O Summoner. Beleza, então faz o seguinte. Eu vou pra cidade, você faz um TP. Beleza. Que eu não tenho paciente de achar você não. Eu também não. Demora muito. Quando fizer, avise. Já tá pronto. Beleza. Já tá feito? Ok. Deixa eu entrar. Deixa eu só equipar um negócio aqui, peraí. Deixa eu só botar uma surpresinha aqui. Ahn... Arcane Sanctuary, Arcane Sanctuary tá aqui. Sanctuary... É pra cima? Pra cima. Pra cima. Pra cima? Consegui. Oxi. E aquele cara tá me copiando, é? Vem pra cá. Oh, rapaz. Não chegou nem o meu poder no cara. Mas já, oh. Chegou e matou. Rapaz, que que é isso? Olha, olha o portal do satanás. Isso aí. É isso. É isso. É ele que a gente quer. É ele. Ativa. Olha. Pronto. Ativou. Ativou. Vamos procurar agora. Ixi. Quanta gente. Qual que é o símbolo da... Não sei, Mia. Você vai ter que olhar aí. Deixa eu ver... Como a gente já terminou a quest, nós não temos acesso. É só você. Ah, Return Down to Information. Peraí. É, vai lá que a gente vai explorando o Barragante XP. É, vai depois daí que eu vou... Que eu vou na quest. Toma aqui, oh. Deixa eu ver... Seberge, quer uma... Uma arma pro seu mercenário? Quadrado! Hum... Quadrado, beleza. Pode ser. Quadrado. A terceira da esquerda pra direita. Peraí, deixa eu achar uma logo. Tá aqui uma Valge. Então, a bolinha é a primeira. Não, qual é o... O... A Valge, você jogou onde? O símbolo da... Então, tá aqui comigo. Eu vou jogar aqui na... Ah, beleza, beleza. Tá na mão. E aí é essa tumba aqui. Achou, ué? Achei. Ai, 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 ai. É, por favor. Putz, tá cheio de bicho aqui. Opa! Ai, caramba! Eita, droga, eu entrei sem querer. A Mia trouxe o exército. Ai, 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 ai. O satanás. Então, surgiu esse exército. Seguindo a Mia. Pra mim, aqui eles surgiram da parede, velho. Foi estranho mesmo. Certo, deixa eu ver aqui. Não, não. O do meu ainda tá melhor. Se a Mia quiser começar pra ela. Passa pra Mia, vê se ela precisa, então. Tá no chão, tá no chão. O que é que... O daire? É, a lança, né? Pro mercenário. Ah, sim, sim, a lança. Deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. Toma essa porra. Sim, sim. Gelo. Sub-Zera. Ah, um pouco melhor que essa. Sub-Zera é um ótimo nome. Sim, sim. A que o Nightface também foi um ótimo nome. Qual foi? Sim, sim. A gente não vai dar resposta. Vai dar resposta. Como é, rapaz? Não ouvi, não. Chavasca. Chavasca. Tô te entendendo. Tô te entendendo. Tô te entendendo. É que o Fala Mais Joga vai demorar um pouquinho pra sair. Lá nesse. Mas vai ter Fala Mais Joga com o Diablo. Vai ser feliz. Vai. Sendei que tá acontecendo uma Otá com um monte de magia. Aham. Licença. Eu fico no meio que eu sou mago. Isso eu me li. Na verdade, mago é pra ficar atrás. Opa. Era aí que rolou uma emoção. Era do Gebirge. A do Gebirge é da Locopei. É que eu tenho uma massa única. E eu vou morrer, eu vou morrer. Corre, Gebirge. Morre não. Acabou minha poção. Acabou poção. Corre, Gebirge. Eu tenho que lembrar de comprar poção. Deixa eu voltar pra comprar poção. Que eu dei uma de doida aqui e sai gastando loucamente. Pronto, abriu um TP. Aí vamos lá. Só lembrando que o Necromas tá vivo, tá? É só... É meu druida também. É porque esse episódio é um filler. É meu druida também. É a gente da autonomia, né? É. Tem. Tem. Deixa só eu vender uma coisa. Gebirge, tem um long staff aqui de 3 sockets. Ele dá mais um pra enquente, um pra firewall e dois de nova. Tá interessado? Não, não. Valeu. Não, vai ser vendido. Vai me dar dinheiro. Eu tô gostando, na verdade, por causa do escudo, pra sobreviver. Mais pra... Do que pensar em... Tô ligado. Deixa eu só comprar aqui umas poções que eu tô... Tomei o 100. Vou fazer um pequeno estoque também. Vamo ver aqui. Vamo melhorar daqui. Vai de aí. Cuidro. Mano. Mãe um pouquinho de mana. Vai de aí. Tá bom. Tá ótimo. Vamo lá voltar. Vamo. Vai dar porrada aí. Já, já tô aqui dentro. Simbora. Ótimo passar. Ótimo. Essa momma não tem nada a ver com o momma, de verdade. Estranho. Ai. São os que a gente conhece. Espera aí, gente. Só... Só um minutinho. Beleza. Nada aqui. Deixa eu ver... Esse lado aqui eu não sei se vocês exploraram. Não. Nem vai acontecer. Tá merda, cara. É muito esqueleto. A esse ponto que ele revive a galera. Vamo bater na mão mesmo. Vamo aí. Ok. Um morreu. Voltei. É você que tá abrindo essas firewalls? Eu não. Tá. Então... Deve ser o... Só tem um gelo. São os fantasmas. É. Os Undeads. Falar em Undead. Ó eles aqui. Cuidado mecena! Isso é errar. Só bom de errar as coisas. Deixa eu ter Frosier Orbe que você vai ver. Seus boss. Aí nunca mais, né? Aí nunca mais. Jogo de olhos fechados. Que porra é essa? Ai, 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 ai. Calma. Ela é pra baixo então, né? Cara... Pra cá. Opa! O que é isso aqui? Que susto. Que foize aqui? Não, todo mundo batendo em mim. Volta. Esses insetos estão meio rápidos pro meu gosto. Sim. Pior que as múmias estão do outro lado. Deixa eu pegar a múmia logo. Venha pra cá. É, a gente não está com um necromante. Ixi. Vou curar aqui umas poçõezinhas, que é bom, né? Sempre é. Histamina... É, por enquanto fica assim mesmo. Isso aqui é uma poção de que? Vou usar só de brincadeira. Não, achei uma poção estranha. Pera aí, desculpa aí, demora. Tranquilo, estou recarregando o meu cinto. Licença aí, pessoal. Já chega congelando aí tudo, GB. É, pra matar mesmo. Ó, aqui já tem gente aqui. Sai. Que a mana que eu não tenho. Vamos lá essas porra. Pronto. Muito bom. Pera aí, de novo. A foto está aqui em cima. A foto está de poção. Pronto, já foi. Vamos ver. Capaz de estar aí em cima, né? Se bem que pra mim ainda faltam outros caminhos. Olha a maestra. Fechou? Opa. Opa. Não. Não. Pera aí. Vamos lá. Light Helen. Mana. O que é que tem mais aqui? Não, Minor é foda. Que. Opa. Opa. Mancha preta no chão é desse humiazinha. Morre aí. Tentar por aí e vamos embora então. Eu tô achando que é aqui pra cima né. Voltei. E aí? Vamos lá. Acharam alguma coisa? Não. Só rodando. Na verdade a gente tá achando onde não é né. Então tá acabando as possibilidades. Essa outra ponta. Se não for essa meu amigo. É capaz de ser naquele outro canto que eu ainda não explorei. Tem um canto aqui em cima. Ou vocês já passaram por aqui. Tentar ver se a gente pelo menos consegue. Quem quiser um coisinha de raio. Mas de raio eu já tenho 75. Tô vendo vocês. Achei. Finalmente. Achei. 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 Tentar o Dudu né. Tá. Pera aí que eu vou ter que comprar poção. Eu também. Alguém faz um portalzinho aí. Um portalzinho. Tem que comprar um portal também. Olha que da última vez que inventaram de fazer portal. Eu não consegui entrar. Eu vou fazer o seguinte. Como. Eu. Eu. A gente já passou do segundo ato. Hum. Eu vou pro terceiro pra comprar poção. Olha que coisa legal. Ok. E comprar poção melhor. Bem melhor. Principalmente de mana. Quer que traga o druida pra garantir esse druida? Pera aí. Deixa eu. Pera aí. Não sei. Que que tu acha? Não. Pra mim é tranquilo. Paca. Achei ainda tá mais legal. Pera aí. Pera aí. Tão. Pera aí. Pera aí. Fica. Pera aí. Pera aí. Não entra ainda. Mas não vai ainda não. Pera aí. Calma. Não vá não. Porque eu nem tô aqui. Nem tô aí. Pronto. Comprei. Tem que comprar. Mas o que que tu pensa fazer hoje, bicho? Não. Eu tô comprando poção melhor. Porque a poção do segundo ato é meio bosta. Vai cumprir poção melhor e vou voltar. Pera aí. Não, tô operando, tô tranquilo Beleza Agora foi E aí, gente, vai? Não, deixa que eu coloco, deixa que eu coloco Só você tem o staff É só você que tem o staff É você que tem que meter a vara É você, ironicamente É a mulher que tem que meter a vara É porque como a gente pegou O personagem feminino, a gente perdeu a vara da gente Automaticamente Essa é a lógica do diabo Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui Mas o que que tá acontecendo Ai, meu Deus, quem que vai entrar primeiro? Eu vou Eu vou Que pera, que pera Sai de casa comi pra caralho Sinto o cheiro De verme frito Normal 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 O meu tá vivo, é estranho Eu tô com medo Não tô nem apertando mais o botão no mouse Segurei o botão aqui e foi Só olhando a barra de mana aqui descendo Ai, cura Ai, vai, vai, morre Já era, meu brother Aê Tenta Large shield Ixi Depois eu quero dar uma olhada nesse large shield aí Único Só pra curiosidade É o Storm Guild Storm Guild Pau, vamo ver É o Storm Guild Pau, esse que escudo bonito Não, mas esse escudo é muito bonito É pra qualquer pessoa Ah, eu tenho o Enxão para isso desse pra Só que no Soft Core Deixa eu ver Não, achei esse o Clash Deixa eu ver como que tá o meu Ah, sim, sim Ah, sim, sim E agora Esse tem um bloco até mais legal Mas o meu tem um resist Que eu botei, né Um pedrinha É Então, caiu um 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 Honed Helm aí Pra Pra Bárbaro Quem Ah, não, não Não Então Obrigado Mas eu não tenho Nenhuma Bárbaro Olur 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 sempre viverá Sempre viverá Sempre viverá É, eu acho que eu vou guardar essa história Transformir Guilda aqui Pra Transformir Guilda Vamos agora para o 4, 2, 3 1 É No caso você vai ter que conversar com algumas pessoas, né Vai conversar com o Jerry, não sei o que Vai pra lá e pra cá Tem que falar com a galera É, e a gente já pode ir direto Pro 3 pra zerar o jogo Então vamos lá Vou colocar aqui no Baú Que aí vai quem usar escudo Ah, tá, 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 tá Pass log Pronto, já Já tá aqui pra falar com o Mechiff Pra Pra Hipoto 3 Tá, mas deixa eu ver Cadê o Moço Tá bacana, mas Cadê o Moço Ah, tá aqui Pronto Pronto Vamos vender algumas coisas agora Prontinho Sale, twist Ato 3 Agora vamos lá Já tô aqui Esse alto demoníaco Pronto, agora vou deixar duas fileiras de mana e duas de life Que antes tava três de mana Não vou confiar muito não nesse lato Tem uns bichinhos rapidinhos E agora chegamos Chegamos no ar que não É, o ar que não é seu Bem-vindo à selva É, bem-vindo à inferna Beleza Eu posso ajudá-lo Eu passo Simbora, né? Ok, quest complete Ah, tem que falar com... Teoricamente tem que falar com alguém, mas eu não ligo Não, não tem que falar com ninguém não É só entrar na selva e começar a descer o cacete Primeiro inimigo único, a gente ganha o... Jade figurine Que a gente troca pelo Golden Bird De Cuilé Aí o Ken vira e fala Não, você tem que fazer o cacete Ai, 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 droga, 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 droga É porque chegam uns bichinhos aqui Ah, os pequenininhos, né? Ah, os... Cega a gente, cega a gente Eu tô tentando Só que esse bicho tira Até abriu um TP, Mia Nossa, um monte de inimigo Eu solto um gelo e passa por todo mundo Ah, legal Não preciso me preocupar com os inimigos E aqui eu bota... Um pouquinho de life Brincar também E agora... Ah, é Eu não pei Esse arrow A minha... Stealth Puta, meu Deus Então foi bom Foi bom, foi legal Gostei, curti Olha, tem um grande scepter Ah, não, mas ela não tá mais com... O Geraldo... O Geraldo O Geraldo Vivo, né? Mas... É, Geraldo Vivo Geraldinho, né? Geraldo Vivo É o Geraldinho, tá ligado? Que tem um... Um HQ do Geraldinho Brasileiro Nossa, putaria Galera não é da época, não Galera não tem as manhas Ele tinha, tipo, uns 3, 4 braços Pelo menos o... O desenhista que fazia Ele deixava assim Era meio estranho Enfim Ah, putz Lembrei É o mesmo que faz a... Galalho, qual que o nome da mina Namorada dele, velho? Não lembro Eu lembro Ah, aqui tem um waypoint Geraldinho Mas, não é aqui É, a gente precisa ir no... Não, foi só o waypoint mesmo Vai, sim Vai ver o que Putz Lembrei do Geraldo, cara É que tá, ele tinha Não só 3, 4 braços Mas como 3, 4 pernas Isso, aí tipo... Como se ele estivesse sempre se movendo É isso, justamente Aí segurava um copo numa mão Noutra coisa Numa revista Tinha uma injeção na bunda Era doideira Sim Cheio de putaria aquela porra Cheio de putaria Eu não sei do que que cês são... Ah, lobe dos canibais Canibais Não, eu lembro do Geraldo Puta, lembrei agora, velho Não sei que o psicopata que lançou um jogo de Master System Ai, ai Modificou pra botar um Geraldinho lá Puta que pariu, cara O cara é zoeiro sem noção Não, Turma Demônica a gente até aceita, né? Porque... É, mas Geraldinho é foda Geraldinho é foda Cadê vocês? O mesmo que fazia o Piratas do Tietê, o Angeli Desenhava o Geraldo Angeli Eu não sei se era o Angeli, olha Não lembro se era ele Depois eu vou ter que dar uma olhada Ah, onde vocês estão? Mas eu acho que não, viu? Porque o... Eu acho que o Angeli não Eu acho que o Angeli ele fazia um desenho melhorzinho ainda Porque o Geraldinho era foda Não dava pra entender não Era... Era aquilo Não tinha pra onde correr Era o que tinha, né? O Angeli ainda conseguia, por exemplo Sei lá Fazer umas... Eu acho que eu sei que... Umas propagandas Que vocês estão falando Eu acho que eu sei Tá ligado que tinha uma época que... Quando passava um filme Aí... Mostrava uma propaganda Outra e mostrava um cartoon As vezes Sim, sim, mostrava Um trechinho Aí o Angeli aparecia bastante Mas o do Geraldinho não Se aparecesse era fodeu Você já sabia qual era E os cara bloqueavam antes, eu acho Caramba, onde é que vocês estão, hein? Que eu tô perdido É, eu subi aqui Mas eu que me perdi Tô perdido Não mostra a gente não No tab Porque toda vez eu vejo você ali longe Verdinho Então, aqui também mostra Não, é... Ela que não vê Ou você tá vendo a gente, Mia? No tab Na verdade eu tô vendo Como sei onde vocês estão Ai Aqui em cima Aqui em cima, é pra cá Continua subindo Siga a gente, siga a gente Siga a gente que na dúvida vai dar certo Alguma hora tem que dar certo Alguma hora tem que dar certo Se não der certo eu me chamo Druiden, velho Foi É Porra, ué? Que isso? Essa selva é muito chata Tacando moda e magia e... Errando Sim, muito chata Eu nunca conheço que não erra esse Frost novo essa merda Chata pra caramba essa... Chata pra caramba essa... Chata pra caramba essa... Chata pra caramba essa... Ah achei! Eu achei Eu acho que eu achei Attire 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 Aqui? Pronto, achei o Gebed Achei o Gebed Eu vou pelo outro caminho Se bem que esse caminho tá todo mundo morto Esse caminho é o verdadeiro Eu não creio que... É, ele tem um... Poder botar skill aqui hein Pô botar... Seja uma boa ideia Pô botar... É não faz Porque aqui é chato na verdade É porque tem aquele... canibais então o problema deles são os xamãs se você não vacilar com os xamãs, o resto vai ser seguido mas aí usando o frost nova eles já dão uma acalmadinha o xamã tem a inferna da sork é isso é foda eu não sei o que ele faz, acho que é inferno topado, desde o normal é, acho que não é por aqui não, acho que é por cima tem um caminho ali por cima que eu não não, não chegou a ver não, porque aqui tem um caminho que eu não estou conseguindo ver não, Gebirge, aqui não tem nada, é só se tiver aqui do lado, que eu ainda não explorei é isso que eu estou pensando só se for por aqui, vamos ver eu acho que é por aqui mesmo sai um anel pelo menos a gente espera pelo menos é bom que nesse escuro, quando o inimigo está azul, fica mais fácil de ver eita porra, um xamã, mata esse xamã morreu ah merda, aqui não tem mais caminho, deixa eu voltar encontrei um caminho é, deve ser por aí mesmo chutei o caminho errado a gente ainda está na spider forest, o que ainda é bom certo aparentemente tem um caminho pelo outro lado também aqui é spider caverns menos mal, a gente já está numa pista certa tem que ser por aqui a spider caverns está cheio de teia? aqui sim, está cheio de teia saem vocês pra cá gente, é só descer certo, é só matar uns bichinhos aqui ah, vamos lá caverninha cadê? ah foi as aranhas do inferno deixa só eu passar rapidinho lá na cidade e recitar o mercenário tá bom beleza e aí aranha, tudo bom? cuidado GB gente essa aranha é de aço cuidado GB ai e o mercenário não morreu se matar o meu mercenário, seus filha da puta eu estou percebendo um pequeno probleminha aqui oi, pois não ai fudeu fudeu corre GB cadê você? eu estou morto aaaaaa ai caralho puta que pariu acabou foi tudo mas eu tenho agora é a vingança é a vingança eu vou chamar o meu menininho pra ir qual o nome da sala? qual o nome da sala? grande 3 sem a 3 3 sem a 3 agora eu quero ver com 30 esqueletos se esporra da onde gostou, seus filha da puta eu fiquei no canto ai não tinha saída ai as aranhas cercaram fudeu tentei procurar o portal porque já não tinha mais poção filha da puta de champion o único do caralho vai caralho volta volta vamos lá é por causa do Amplify Damage é isso ai não ajuda não não ajuda não esse Amplify Damage você morre eu acho que morreu morreu vamos lá vamos começar cadê? acho que peraí mercenário não agora não agora que começou o episódio meu necro voltou agora sim agora sim agora sim então vamos eu não sei nem vocês já passaram aqui o negócio da aranha? já abriu um pp, Gebirge oh shit então deixa eu sair daqui porém deixa eu ver se eu faço mais pessoas a gente já já pegou já pegou eu sei que é chato pedir isso mas não quer ruxar a gente em Travincol bora né Travincol? é deixa eu ver é porque eu não tenho muito portal não mas deixa eu ver onde é que eu tenho deixa eu comprar aqui meu deus quanto esqueleto faltam alguns viu eu só fiz oito minha conexão caiu ops ok caiu caiu a conexão eu não morri tudo bem tudo bem alguma coisa eu acho que caiu aqui também que eu estou comprando portal e não está aparecendo ah não está ah eu sou idiota também está aparecendo no tome do portal é foda o cara morre e perde a inteligência tá vamos lá minha maguinha não seus demônios calma gb vocês vão ver vocês vão ver calma gb pronto já estou com o portal pra caralho o que é que eu tenho para fazer aqui também além do portal pra caralho também não nada não vamos só na atrás de coisas para fazer convidar o boro convidar o boro e vamos lá agora ah qual é o e-point que eu coloco aqui travincle ironicamente eu não tenho o e-point de travincle pt você tem o de upercourist tenho a gente vai desse ponto em diante então vamos lá botei eu preciso participar da party da festa da festa maneira ah onde eles estão upercourist o o certo deixa eu fazer preciso fazer mais um esqueleto quantos esqueletos eu posso fazer que eu nem lembro peraí ah 9 só que bosta então vou fazer os esqueletos magos para encher linguiça pode reviver uma galerinha também pode reviver uma galerinha também eu sei é daqui a pouco caramba é muito esqueleto meu deus do céu pronto agora o bicho pegou eu vou reviver esses caras esses caras são massa e a e isso agora ficou o bicho furaxe quer dizer cor cor agora tem meu próximo exército satanás vou criar um jogo chamado necromancer pronto eu vou ser o chefe porrada que eu vou no melee também nossa o amplify também já ajuda muito ajuda pra carai olha o bicho vai se inquieta não ligo travinca então só pega o waypoint aqui ai travinca ai filho da mãe vai daqui peraí se esses caras é melhor botar o the crabify né se esses caras é melhor tudo que você puder dar curse aqui pra gente é tá valendo sim nem se preocupe que eu vou dar tudo boa amizade como assim peraí peraí eita porra eu não posso matar não né não posso matar não né é você não pode matar todo mundo peraí a gente vai ficar perto de ti certo eu voltei aqui peraí pronto eita porra os esqueletos eles vão loucos que eu tô que eu tô é então fiquem perto aqui então deixa eu ir pra perto de vocês que os esqueletos tem vontade própria eles tem sede de sangue eles não ligam beleza a gente já pode ir lá matar pode então vamos sim a gente só precisa ficar perto de você porque assim que você matar todo mundo a gente ganha quest sim tá bom então vamo vem pra cá vamo lá só falta esse menininho ah não tem uns caras aqui ainda é você que é você que você vai morrer tá ali em flail olha ele aqui ah dropou o flail beleza quer dizer que vai dar certo ou é muito provável que dê certo pronto empacotou agora ó seguinte agora Mia o que que a gente faz a gente vai lá e fala com o Caim e o Jebiru já abre pra gente o o waypoint de peraí eita mas mas peraí vamo pegar o waypoint de travinco aqui pra qualquer ah tá ali eu não peguei ainda não não peraí o point de travinco ele sempre fica no mesmo lugar ele sempre fica aqui é deixa eu pegar aqui deixa eu pegar eu não peguei ainda não ai você tem que abrir a Durance of Hate sim Durance of Hate tá bom eu preciso esperar vocês falarem ou assim falarem lá com o cara NPC ou é com o Caim é então fala ele lá que eu eu preciso falar com o Caim eu já falei com o Caim então acho que já tá de boa então já fiz então já fiz beleza tô aqui já na velha beleza vamos embora esses caras são legais pra reviver né ah mas aí vai precisar peraí eu me lembro que precisava de Caim's Brain também né pra e o Caim's Heart não Mia a gente fez o rush a gente pulou essa quest saca a gente tocou um foda-se e completou exato ah entendi entendi agora entendi a gente falou foda-se pra quest a gente buzou a quest sim sim eu vendei é como se a gente precisasse passar no Detran pra ganhar carteira de motorista e na verdade a gente pagou a carteira foi assim que a gente fez é praticamente exatamente isso imagino 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 que sim quantos inimigos legais eu vou no melee pera deixa eu não ligo peraí 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 acabei de entrar acabei de entrar ela entrou em outro tp ah cara ela entrou em outro tp certo eu corri aqui pra adiantar o processo vamo ver aqui tem um life acho que só isso né ah shit por que esses caras tão batendo aqui ainda hein mata logo vamo ver neknekas ah pra cá ó tem um coisinha algum caminho Ai 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 Porrada do maginho Probado agora vai ser do meu time, vai ser do meu time Puba boa Cadê o... Cadê o outro maginho? Tem um dois Tem um coisas aqui Sei lá GBJ eu tô produzindo maguinhos Veleza Pra você Pior que eu acho que o meu mercenário É Acho que o meu mercenário é os dois Agente de defesa Precisou de um de ataque Não vai jogar meteoro na mãe Pera aí que eu tô indo aí Pera aí que não é bem seguro Sem o GB Cuidado Aqui não A chama Puta essa aqui é a parte 1 A escada pra subir Ah não acredito Então quer dizer que a escada pra descer é aquela que eu passei Puta que pariu Tem uma bem perto do waypoint Bem perto do waypoint Cara que merda E pior que eu pensei assim Ah não vou nem olhar aqui Porque deve ser A primeira escada A primeira entrada É Pode subir É porque Então vamos lá E o meu fisco Essa é a parte difícil Eita eu sou idiota por aí Eita porra Espera aí Espera aí Não cheguei não Espere Deixa eu chegar Esqueleto Faça porrada Por favor Porrada por favor Que eu vou reviver umas coisinhas aqui E aí? Tá indo Pronto Espera Tô ligada Tô ligada Tô ligada Muito bem agora Mas não tá perigoso não Que o meu esqueleto mago nem morreu Eita pera aí Que eu peguei o caminho errado Espera aí Qualquer um dos dois leva o Mephisto Não mas esse é mais legal Esse é mais divertido Que a gente vê cara a cara Não vê cara a cara Entrar aqui pra ir pro outro lado É que ele fica preso Meme Oi Meme Porrada Meme Já tá dessa porrada ainda Ai 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 Droga Tome aí ó Vou fingir que estou causando dano Socorro Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Quem tá atrás de você? O bicho aqui tá atrás de mim Pior que eu não posso nem sair Senão o esqueleto saiu e o ei morre Tá então agora eu vou ajudar Já que ele morreu Já matei Matei Mas falta dos bichos né Cadê você? É dos bichos em si Que eu tô falando Ah porque passou aquele Aquele bicho único lá Eu nem vi Eu fui logo pra ele Nem É então Era aquele bicho Era esse aí É o Dragon Hand Ó tem aqui o meu Fisch Soul Stone né É que é pra minha Eu já peguei a minha Foi o que que Cadê 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 Ah E teleportar pelo caminhozinho né Ah pelo outro lado né Aqui não Mas eu não preciso entrar né Não Ah é porque Mas eu quero Só bom a gente dar uma olhada no baú aqui Sim Sempre vão olhar os baús Não Do Mephi especificamente Porque tem um Magic Find Bom aqui Então deixa eu ver aqui Porque eu acho que eu devo ter um Magic Find Bom Acabei de abrir o baú Então já era Tem um Warhammer Mas é É o que Raro Normal Raro Ah Esqueletos façam a festa Façam a festa Faz de Charme Muito bom É isso aí O pessoal queria me ver morrer Eu morri com a minha maga Tô triste Subzera vive Subzera vive Subzera vive Sim 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 Ela foi fazer companhia pro Subzera morreu mesmo Pro Oluri Pro Subzera morreu de verdade né No primeiro Mortal Kombat ele morreu aí É então Então Ela morreu e foi lá e virou um Uma história de amor Tipo Lagoa Azul Só que no Inferno Lagoa Azul é diferente Cara Tanto filme romântico pra fazer referência Porque é logo esse Porque é o que todo mundo conhece Todo mundo conhece É Referência mundial Passa dia sim de anão Na Globo Que horror Os outros dia sim de anão é na USBT Acabou-se Essa 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 aqui eu vou jogar no chão Pra atrair bicho Pra destruir essa cidade Essa porra Tá já foi não foi? Isso daí agora é o alto 4 Alto 4 Sim Alto 4 Então vamos lá Matar o Didi Não quer dizer que eu vou conseguir Matar o Didi com o Necromância Né Mas vamos É Partiu né Hashtag partiu Hashtag cuidado pra não morrer É Hashtag apela-se Dê merda Sim Sim Hashtag se der merda Quem corre sou eu Hashtag Subzera vive Quantos hashtags? Subzera vive Bom Quer ir matar o Didi direto Ou quer ir matar o Tio Easy Tio Easy Não É Que é isso no chão Eu vi Nossa Quem foi que eu joguei esse arco aqui Eu O que? Que arco? Que arco? Olha pega aí um De collection Pera aí Pera aí Pera aí Não na verdade a gente tem que matar Quem tá no caminho na verdade Não é só o Diablo Tem que fazer essas questzinhas São três só Pera aí Deixa eu vender essa crossbow aqui Que eu tava usando Tá bom Eu vou usar esse arco mesmo Cadê? Vamo lá Ih Eu não consigo usar ainda Pera aí Esse cara tá morto Eu vou viver você Especi do meu time agora Pegar Reviver outro Ah Destreza Cinco e cinco É por isso O Arctic Hornets? Sim Sério? Sim Cinco e cinco É bom Ele é um short warble Verdade Puta Bom Vamo simbora Ele não é lá Tão útil Ah Tranquilo Ajuda bastante Opa Pera aí Acabou a cocaína Coloca mais Coloca mais aí É sim Você acha que Burst of Speed Da assassina É o que? Ela tá usando Substâncias muito lícitas Pois vocês estão É Ela usa tanta substância Ilícita Que chega a ficar ao redor dela Cara Caindo Pronto Minha Tem um TP Corre do nariz Corre do nariz A loucura É É Não é que tá Ela usa substâncias Lícitas coloridas Ainda por cima É Tem a branquinha E tem a vermelha A vermelha Ah sim sim A vermelha Se bobear Se bobear Dependendo da esquina Que eu vou colocar Tem azul Ela é louca Certo Acho que não é por aqui Ahm A gente tá procurando A escada Ah Ah A escada Da damage Hum A gente tá procurando Deve ter alguma coisa Aparentemente aqui O caminhão é um pouco maior Bem maior na verdade Sai vocês Os esqueletos que se vire aí Contra esses babacas Quero só encontrar A descida Vamos lá Cadê? Não tá aqui Vamos pelo outro lado Isso aqui é o que? Ai droga 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 Passou pelo lugar Que tá cheio de bicho É Sim sim Cuidado Calma aí Então Eu passei por lá Porque minha assassina Tem 60% de velocidade A mais Pensei Eu consigo correr Eu não vou querer Matar todo mundo A dúvida Eu fico perto do Gb Que ele tem os esqueletos Pra caralho Sim Porque assassina É aquela lógica É clássica Olha Eu estou junto com você Porque Eu vou sobreviver Aí você fica Ah mas ele Mas você vai correr Mais que o diablo Não Eu vou correr Mais que você O diabo vai te alcançar Não quero saber O detalhe da minha assassina É outro Ela é safada Eu acabei de ver Não quero Não quero Ah Ah Eu acho que achei 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 Planes Do despair Eu vou botar o DECREPIFY Isso é um problema, hein! Cuidado! Fique perto dos esqueletos do GP! É o que o GP está acontecendo! Compre estamina, poxa! Você é uma arqueira! Deve ter uma... Uma vitalidade boa para sair correndo! Eita... Essa parte é tensa! Peraí, deixa eu voltar aqui! Eita, pre... Pra vocês não é legal isso, não! Peraí! 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 Porrada aí, esqueletos! Vamos treinar para depois a gente conquistar a Eternia! Porrada! É sério? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu não Eita, eu tô com um charme de 4... Não, não vou deixar isso que eu vou ficar pra mim Prost log, agora a gente só tem que fazer a forge Sim, a forge, deixa eu ver isso aqui Será que é bom? Será que é pro... O Geraldinho É sério, eu devia ter botado na dedo Geraldi, em vez de Geraldi II Falou, mas foi por falta de aviso Realmente Vamos ver o que tem aqui, não é muito bom não Beleza, agora vamos para... Deixa eu ver quais são os caminhos que tem Real Flame é melhor né, vamos lá e a gente volta E a gente vai voltando Mais jogo, ué pega aí esse Combat Shrine quem quiser Eu preciso Espera só um minutinho, deixa eu vender umas coisas aqui Eu to sempre no calor da batalha, nossa 5 mil de ataque rating cara, agora vai Agora, se você errar se mate Ah, vocês estão aí igual foi? Sim Eu usei tp, coloquei tp eu acho Pronto, eu achei o waypoint E fez o tp sim Aham, ok Aí vem voltando que a gente vai encontrar Tô seguindo você Tô seguindo você Do maguinho Não fica atrás do maguinho não Que o maguinho é do esqueleto guerreiro O maguinho é café com leite O maguinho é café com leite, não confie não É que tá, como você é amazona Mas em que nível Mia? 21 Deixa eu ver aqui 21 Tem Tem algumas hortes Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma arma pra Mia Deixa eu voltar porque eu tô achando que a gente tá passando demais aqui É, já chegou no fim Mas deixa eu dar uma olhada aqui porque as vezes a negócio tá bem aqui Se brincar é o outro caminho que eu já fui E eu deixei pra lá Tem uma rune world chamada Zephyr, é pra arco Ela é uma hort e uma F São dois sockets Ok É, tem que encontrar uma Dois sockets Só falta encontrar o arco Isso Porque a horta tem um monte Mas tem que ver qual é o nível pra usar, né? Porque a horta eu acho que é o nível um pouco Ah, beleza Eu tô lá o 21 Sim Foi isso que eu perguntei do seu nível Então fechou Fica de olho pra ver se você encontra um Stag Ball Ou alguma coisa assim Um Pose Ride também é bom Porque ele tem Very Fast Attack Speed E tal Mas o Stag é melhor porque ele vai te dar mais skill Eu acho que é aqui O ataque dele não ser ruim não Eu acho que é aqui Fazer o Golem Cadê o Golem? Isso Tá no bicho pra caralho Não chega o filho da puta Foda Ah, então A gente tá perto da Vai pra saber Continua batendo É XP Ó, tá atirando Bicho É outro caminho totalmente Andando pra caralho Se brincar esse caminho como é que conecta o outro É, ó É, ó Que shit Tô achando que tá lá no começão, velho Ai, 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 ai Capaz de ser aquela descida ali, será? Tô ver Não, ali é outra conexão também É, uma conexão Então tá na parte de baixo aqui do caminho Eu tô vendo uma parte aí que eu não explorei Peraí Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Ver se é viagem minha ou viagem minha E essa outra parte aqui é o quê? Ainda tem caminho Achei É aqui Bora lá Merda Achei Cadê o golem? Mas sabe de explodir os caras, né? Acabou mais rápido essa porra Acabou-se A torre é fácil Ai, 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 ai Sai daí, Mia Mia, você é arqueira, Mia Eu sei Pra ficar Pra você ficar Você não tá nem vendo inimigo Porque você segura shift e começa a tirar a flecha É assim, meu amigo Que eu jogava Ou você usa strafe Ou usa strafe Também funciona Olha Quanta coisa boa Cadê vocês? Cadê vocês? Tô aqui Pega aí, ó Os rubis Flawless Essas coisas todas Mas aí eu pego Digo logo Beleza Na mão já Puta, ele dropou uma Eld, velho Isso é muito broxante Eld é foda Cara, você tem uma Flawless Sapphire Deixa eu ver Tenho Você me empresta Eu te dou uma Perfect Eu gostaria da troca É que assim não ocupa espaço no inventário Eu não vou ter uso tão cedo pra Safira Não, mas eu tenho o Perfect Fica aí com você Beleza Eu tenho duas Perfect Safira, né Tá Safira Perfect Porque as vezes a pessoa fica assim A gente sabe bem o que fazer E fica aguardando Sim, é Ah, não Falta o arco Eu esqueci Pra fazer a coisinha lá Então, a gente precisa encontrar um arco Primeiro O foda é justamente isso Encontrar o arco Vamos ver River Flames E aí de volta E vamos embora Só trocar uma Uma arma aqui Amigo, deixa eu passar Amigo Amigo, vamos passar logo Amigo Que tem um monte de bicho ali Enchendo o saco Olha eles aqui Enchendo o saco Vale pela vitalidade, cara Ah, achei vocês Strength não é tão útil assim Mas vale pela vitalidade Vai em Diablo e em Centuary Eu já... Tem como abrir um TP aí, Gibirja? Peraí Peraí Eu imagino que você já deva ter chegado no Kale Sanctuary, né Não, meio um pouquinho Peraí Que aqui tá Meio Estranho Muito mago Pro meu gosto Na verdade Pronto Morrei Oh, meu amigo Os magos Os carinhos Morre aí Certo Aqui eu tenho que ir um pouco mais pra cá Licença Toma Mais uma Deixa eu passar Rapaz Cadê a porra dos meus esqueletos Tem meus esqueletos Ficam Começam a fazer esqueleto aqui Tô fazendo esqueleto aqui na frente Pra ver se eles param de andar lá atrás Também já tá difícil Cadê? Cadê? Vamos reviver umas pessoas também aqui Esses magos Agora os esqueletos magos do inimigo Agora vão ser meus amiguinhos Então ótimo Eles tem curse Vão começar a amplificar Nosso esqueleto ali corajoso Sozinho Maluco Ah, sem mana É por isso que não tá funcionando Esse esqueleto aqui foi o que tá tentando matar o Rimei É isso É isso É isso Que é o Century Que é o Century Ai meu Deus Que é o Century Minha dica Não fica na frente Aqui na verdade Eu não sei nem se vocês estão ganhando XP Então Ah, então legal Porque eu não estou Pegaram a Super Healing Que que é isso Então, como boa arqueira Eu já tô aqui atrás Continue Porque você tá com muito pouco nível Até eu tô com medo Eu tô no 25 4 níveis acima É, então Ai, ai Espera aí Cadê a teleguiada Ai, filho da puta Vai ficar dando curse Na sua avó Taca a mãe Pra ver se quica Espera aí, gente Espera aí Oi Vai entrar aí Vai entrar aí No corpo Vai, vai Espera aí Cuidado Entra aí No corpo Internet É pra arco Despedido Celeiro Ah Pois é, não é Pois é, não é Tá Vamos, que tá Ae, vocês estão aí Me enfrentando bicho, né Espera aí Desculpa Sai avançando loucamente Vamos lá Não sei se a gente vai conseguir matar o Didi Hum Então Você, acho que Acho que você falou ele Na verdade Nem sei O problema são os esqueletos É, meus esqueletos Não sei se ele sobrevive não Apesar que eu botei muito esqueleto master aí Mas sumo resiste nem tanto Então Vamos abrir os selos Eita Eita porra Cuidado que estão usando a Crepefy na gente Sim São esses esqueletos magos Por isso que eu estou usando eles como alvo direto Vamos avisando se tem muito inimigo atrás Que eu estou meio que avançando Não, por enquanto está de boa Se a gente segue você perto Mas não dá problema Eita, abri um selo sem querer Não, relaxa, relaxa Basta não abrir o outro Certo, vamos acabar com esse logo Ai, nem abre o outro Quase clico sem querer Pronto, acabou então Vamos usar agora Onde é que estão os bicho? Acho que aparece aqui fora, né É É, aqui fora É É É o Grand Visita of Chaos Ai, 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 ai Parece Grand Charm Debirge, tem um Grand Charm aqui Adiciona 6 a 14 de dano de fogo E 29 de mana Você quer? Não, não Grand Charm é o que? Aquele Que ocupa 3 lotes Que ocupa 3, né Não, não precisa não Sei que segue pra você Eu vou ficar com ele pelo momento Por causa do dano Beleza Vai daí, oi Que tanto faz, o local É mais pra limpar os bichos mesmo Eita, porra Peraí, cuidado O Pei Ai 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 Isso Isso Vamos lá Alguns bichos na trilha do selo Então Então esse aqui vai abrir o Lorde D6 Sim, sim Aquele lá que Que vem só na Na louca Pra cima da gente Não vem tão na louca, né? Mas Vendo uma louca Eu vendo um Lorde Sim, sim Pior que aqueles canibazinhos Na verdade esqueletinhos Dos canibais Do Opa Uma hatchet Ah Puta Machado Esqueci que é hatchet PEN A Arma da assassina Tô mal feliz Tipo É Caralho Uma hatchet Só que não Não É o machado Sim Ah Onde que tá o... O outro Mais pra cá Na dúvida Se afasta É Ainda bem que eu guardo Quatro poções de full rejuvenation Meu gole vai morrer Não Morra Revivo Você Deixa eu revivir um revive Pronto Pra onde que é? Agora? Pra cá Ah É pra aí? Vai guiando a gente, viu, Jebi? Não Só tem mais dois selos Ah, então Mas depois é o Didi Sim O Didi é no meio Não, eu sei que é Cuidado Eita Pai A porra Apertei o selo sem querer Eu costumo de andar clicando Não, não Não se preocupa que é o último É Eu costumo de andar clicando Aí dá essas merda Rebiro de antes de abrir Vamos abrir um TP aqui Ai, caralho Certo Ótimo Beleza Pode abrir? Já abri Deixa eu usar o da Gravify nele, né? Mais inteligente É uma boa É uma ótima, aliás Tem muito bicho, cara E o Infecto of Souls, ele é muito rápido Ah, ele tá quase morrendo Aí, já foi Deixa eu pegar umas mana aqui, cara Deixa eu pegar a mana A vontade Ai, ai, ai Ah, droga Tô conseguindo ver direito Tô conseguindo ver direito Eu tô sem portal Agora eu posso usar essa bodega Agora eu posso usar essa bodega Então simbora Peraí, peraí, peraí Deixa eu usar um escudo de defesa de verdade Peraí Ah, não, não O meu tem resistência boa Onde vocês estão? Precisa mais resistência do que defesa É, não Tô ligado Não O meu que eu tenho menos resistência É fogo que é 74 O resto é 75 Então não tá sussa Então vamo lá Usar um da Gravify clássico Peraí Peraí Não fique perto não Mesmo Não dá dica Não queria nem tentar acertar ele Não faça isso não Com meus esqueletos Meu sinal morreu Minha sombra foi junto Meu esqueleto tá... Tá acabando meus esqueletos Peraí eu vou ter que correr, vum Tem 6 esqueletos só Uh, inside patch seu maluco É a sombra Ah Tá Então Ah tá, tem dois esqueletos só Eu vou sair daí, vamos sair daí Acabou o esqueleto, sai daí Vamos começar a observer agora Tá, vamo voltar o portal Vocês não vão voltar pra cidade? Não, não, eu na verdade preciso fazer esqueleto. Eu, eu vou. Eu preciso de flash. Fazer mais esqueleto... Mago. Fazer 2 revive. Tem 28. Fazer não, é assim mesmo. Ó, quem quiser voltar, já vou logo. Tá, você abriu... Não abri nada não. Vamo lá. Só dos dois. Que eu sentrei. Foda que... Bono Spear. Esqueleto vai acabando... É, não, Bono Spear tá uma bosta. Eu tô só brincando mesmo. Vai acabar de novo. Ai, 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 ai. Mia, não fique perto do diabo não. Sai daí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu tô perto dele. É a nova de fogo. É, eu não estou perto dele. É a nova de fogo que ele salta. Ai, 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 ai. Vamos lá... Preciso ir pelo canto aqui para poder fazer mais... Não, vamos com esses quatro mesmo. Cadê ele? Cadê o meu... Ah, não é aqui, não é aqui, ah... Tentar, né? Parando a bunda dele com o bônus pé. Espera, espera. Eu deixando só a minha sombra bater. Que eu não sou louco não, velho. Tô ligado. Eu tô dando minha contribuição aqui atirando, ah, congelou. Todo mundo tá fazendo alguma coisinha, né? Sim, sim, sim. Agora ele morre. Não precisa nem mais de meu esqueleto mais. Estão sem esqueleto, viu? Acabou o esqueleto. Pega aí uma blade única, olha só. A Spectral Shard. Spectral Shard? Cadê? Cadê? Te dá uma olhada. Eu acho que você vai gostar de build. MD aí. Spectral Q? Blade. 50 de Faster Cast Rate. 50 de Mana. 55 de... Resen... Não. 50 de dano a mais. Eu achei um Heavy Belt jogado ali. É 55 de Attack Rate. Ah, 55 de Attack Rate. Isso. 50 de Mana e 10 de resistência. Todas as resistências. Mas... É. Oi. Não, é porque eu achei um Heavy Belt jogado ali. Raro. Ah sim. Alguém vai usar? Não. Não. Pode ficar. Não, é porque... É que tá. Ele dá... 8 de vida. Esse que eu tô dá 20. Pode ficar se quiser, minha. Ok. Alguém faz um portalzinho aí pra eu voltar pra minha cidade. Onde? Ah... Onde é que tá ligado? Ah, tem um portal aqui. É, é só fazer um portal qualquer. Abre. Pronto. Aí, eu basta. Acabou meu dinheirinho. E aí, amizades, beleza? No episódio de hoje, aprendemos que o YouTube é um local interativo que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas e opiniões e dar likes. Hum... Dá o que, man? Aprendemos também que o GBJ possui uma programação semanal. Novos vídeos são postados toda segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã e no sábado às 19 horas no site www.youtube.com.gbjbr Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se... O poder é de vocês!